Eu aprendi esses dias meus, né, de muita vitória, muita luta e muita vitória, que na internet a gente não resolve nada, a gente resolve direito aonde? Na justiça, da melhor forma, e a gente deixa as coisas se resolverem do jeito que tem que ser. O certo, presta atenção, o certo, ele sempre prevalece. Ainda que as línguas se batem, calúnias se criam e N, 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 N coisas, a gente faz as coisas acontecerem da maneira certa e é aquilo. O mal nunca vencerá o bem, esqueça tudo, nunca vencerá, nunca, jamais. Jamé, vamos curtir o sabadão.